A sproteína também tem uma característica emulsificante. O que quer dizer emulsificante? Digamos que devido à sua conformação químico-física elas conseguem juntar água e gordura que normalmente, digamos, comunemente, não se juntariam. Isso, repito, podemos ver essa característica no dia a dia. Ou seja, quando, por exemplo, uma maionese, se eu quero fazer uma maionese, pego o que? Olho esta virgem de oliva, um pouco de suco de limão ou um pouco de vinagre, isso depende depois de que tipo de acidez queremos dar, pegamos gema de ovo, batendo esses três ingredientes, vira aquele creme, não? Compathe que chamamos de maionese. Isso por quê? devido às características das proteínas, também, de juntar água e gordura, que normalmente, repito, não se juntam. Mas isso bastaria ver também uma gema de ovo. Repito, a gema de ovo é formada de quê? Água, proteínas e gordura. Se não tivesse a proteína dentro daquele sistema químico, provavelmente a gema de ovo não teria aquela estrutura. Ela tem aquela estrutura devido às lecitinas, no caso da gema de ovo não são albúminas, são lecitinas, que temos dentro daquela estrutura. Atenção e gordura Atenção e gordura